James tem um walk, off e to de glock, isso não foi só, I see cause my law James tem um walk, off e to de glock, isso não foi só, I see cause my law Corrente de Andrómeda, essa bitch quer me dar Joga ali no meu AK, eu tô rico igual Neymar James walk, dedetã, bitch walk, fernegã Cê copia é Sharingan, salvei só com Nidoran Falei na minha treasure, bitch igual Kardashian Versa de o Versace, putas no meu Yacht Faço show e compro chains, Deus do rock igual com a Ben Bota Vives na Kodem, vi do futuro igual Tranks Ela disse que é minha fã, porque a minha chains tá bling Dedetã, mas tá torrando do green Ela vê no Instagram, disse que quer ser minha beat Minha beat, minha beat, não, não tô afim A minha chapa tá mirando na sua cara Draco tá na mala, sim, com mina na minha cama E elas tão peladas, sei de nada Mano